Balde Sacana, podcast, simplesmente diferente, Morena Sacana. E é isso, sábados. Então seja bem-vindo, não me deixe de seguir lá no Twitter, é lá onde eu faço a putaria acontecer. Lembrando também que você pode estar baixando todas as podcasts na íntegra, sem intervalos comerciais, em mais de 15 plataformas. Sendo elas as principais, Cashbox, Mixcloud, quase não sai Mixcloud. E também fica tudo disponível para você ouvir somente falância lá no canal Balde Sacana Podcast no YouTubas. Um canal simples e diferente. Produção e mixagens do Balde Sacana. Simplesmente diferente. Esse programa deu oferecimento de Morena Sacana, a loja de sex shop mais completa da internet. Seu produto entregue o seu dinheiro de volta. Acesse morenasacana.loja2.com.br. Morena Sacana, a sua privacidade em primeiro lugar. Morena Sacana aqui é um programa dedicado a sacanagem, a putaria. O único que tem coragem de fazer na melhor rádio que não tem o politicamente correto. O que manda é nós nessa bagaça. Então, com certeza, vai ouvindo aí, porque tem muitas dicas legais. E o tema de hoje que a gente vai abordar, com certeza, é preservativo. É chato, é ruim, não sei o que, não sei o que. Isso não é pesquisa, isso é opinião minha, isso é opinião própria. Então, com certeza, eu vou te dar umas dicas legais, porque é de balde sacana para baldes. Sacana que com certeza são vocês que me ouvem, muito obrigado mesmo pela audiência. Então, já está sabendo aí, né? Qual é o nosso tema dessa linda e grande podcast? Preservativos. A gente vai soltar altos bate-papo nesse tema e vou te indicar a que eu acho que é mais adequado para essa situação de uma foda perfeita. Como sempre, a gente começa daquele jeito. Música básica nessa bagaça. Conexão Cidade, uma rádio diferente. A rádio da sociedade tem todo o Brasil. A música na dose certa. Na medida exata. Conexão Cidade. Assim é bom. Assim é bem melhor. Muito gostoso. Ah, delicioso. Deixe o que é bom ainda melhor. Visite nosso site. Morena Sacana. Produção e mixagens do Balde Sacana. Simplesmente diferente. Morena Sacana, o programa de sacanagem da Conexão Cidade. Muito obrigado a você que está conectado em mágics e plataformas e também em rádios, CX Rádio, a bagaceira. Tudo enquanto o importante é acompanhar, né? E também você que baixa todos os podcasts que fica disponível no site Conexão Cidade.webradios.net. Lembrando que eu estou sempre fazendo putaria mostrando o pau acontecer lá no Twitter, arroba balde sacana. O seguinte tema, né? Que com certeza eu falei que de início é preservativo, né? Preservativo é uma coisa delicada, né? De se falar. Tem muitas pessoas que não gostam. Tem muitas pessoas que casam apenas para obter sexo sem preservativo. Onde acaba tendo bastante buchudez. Bastante buchudez, mas afinal de contas o preservativo é para combater doenças sexualmente transmitidas. Todo mundo sabe disso, né? E com certeza que a gente vai falar de diversos preservativos. Antigamente existia só um tipo de preservativo, aquela que era neutra, que não tinha um cheiro muito agradável. Não tem um cheiro muito agradável até hoje, né? Que é o de posto de postinho. Posto de saúde. Mas aí os fabricantes, as empresas aí com certeza viram a tendência do negócio. E rapaz, vamos fazer a camisinha aqui e estudar futuro. Porque afinal de contas quem é que não gosta de foder, né? Pois é. Mas sempre tem aquelas... Aqueles preservativos agora... Agora não, agora está moderno. Está muito show de bola, amigo. Você pode escolher entre sabores morango, tutti-frutti, uva, melancia, banana de banana. Tem um cheiro bem agradável. A de banana é bem agradável mesmo. É show de bola. Eu recomendo a de banana, viu? Eu usei uma vez, uma década atrás, porque faz tempo que eu não foto. Então, a de banana, em falar nisso, eu não consegui mais encontrar a de aroma de banana. Mas ela é... eu acho massa. E tem a GG, para quem tem o pau do que de bengala, né? Que diz que é exagerado demais, que não sei o que, pá, né? Só sabe se for... Então usa a sacola. Então usa a sacola, porra. Mas... Com certeza, acho que só não tem PP. Eu nunca vi PP. Se vocês viram, me falam nos comentários. Em mais de 15 plataformas, sempre tem um lugar para vocês comentarem. E também você pode comentar lá no meu Twitter, arroba baldesacana. Como sempre eu falo, né? É lá onde eu faço a sacanagem acontecer. Geralmente, os preservativos, elas têm um milímetro, né? Os milímetros dedicados para o tamanho normal, tá? Só que esses milímetros, tempos atrás aí, eu tinha a Lídera 32. Aqui eu estou com uma aqui na mão, nesse exato momento. Mas não estou conseguindo encontrar. E essa informação você lê no seu preservativo, que com certeza está aí no seu bolso. Eu acho que é dois milímetros mesmo. Tamanho normal. Tem a de neon. Existe a de neon. Existe de vários tipos, né? Vários tipos mesmo. Muito tipo de camisinha. Existe também a tal de espermicida. Aqui não sei o que. Tem a de retardante. Tem a de... Rapaz, é muito tipo de camisinha mesmo, viu? Então, eu vou ter que inventar mais, não. Mas, com certeza que eu vou te indicar uma top, tá? Eu não vou falar marcas. Eu não vou falar... Mas eu vou falar o tipo. Com certeza, tu que está me ouvindo vai conseguir encontrar. Você que é mulher. E você que é homem, com certeza. Principalmente, para homem, vai ser bem eficaz. Eu acho que a mulher não sente muita diferença, não. Mas, um homem sente muita diferença. E tenho certeza disso. Tá? E... Para quem me acompanha nas redes sociais, já deve estar sabendo qual que é. Porque eu postei a foto do preservativo, né? Da camisinha, que eu recomendo, tá? Porém, lá mostra a marca. Mas, é o que eu vou falar aqui. Tem diversas marcas. E é só encontrar uma bacana. Se você quiser saber uma marca realmente no mesmo estilo dessa que eu vou indicar. Me procura. Lá no Twitter. É arroba baldesacana. Que com certeza eu vou te falar. Essa... Dessa marca é melhor. É mais agradável. É mais top. E eu tenho certeza que é eficaz. Que você vai gostar. Também você encontra. Lá. No site. Loja virtual. Sex Shop Morena Sacana. Que... Tem que ver também se está disponível. Porque quando chega, meu irmão, sai rapidão. Mas, com certeza, é só ficar ligado no site da Mariana Sacana. Que sempre vai chegando novidades e... Sendo entregue pra todo o Brasil. Eu vou aqui pra um rápido intervalo comercial. O bate-papo tá muito legal, né? Tá muito legal mesmo. Eu vou aqui pra um rápido intervalo comercial. Mas não sai daí que a gente continua esse lindo bate-papo agradável aqui. Na Conexão Cidade. É uma rádio diferente. A rádio da rádio cidade. Tão, 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 tão. Produção e mixagens do Balde Sacana. Simplesmente diferente. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Conexão Cidade. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. O único que põe o seu produto em evidência. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie. Vendendo a sua ideia. Voltamos com a melhor programação do seu rádio. Conexão Cidade. Morena Sacana. Produção e mixagens do Balde Sacana. Simplesmente diferente. De volta na melhor rádio do Brasil e do mundo chamado Conexão Cidade. Baixa o aplicativo da Conexão Cidade que já está disponível na Play Store e também no site Conexão Cidade. E o seguinte tema. É bom e ruim. Tem grosso e fino. Tem gigantesco e muito mais. Eu falei que diversos bate-papos legais. A gente está batendo esse grande bate-papo. Afinal de contas. Esse programa é dedicado a putaria, sacanagem, produtos e muito mais. O que você só confere aqui. Se é um politicamente correto na melhor rádio do Brasil e do mundo. Onde você pode conseguir ouvir. Onde quiser. Porque aqui comigo não tem friscura. É bom e se abençoe. É bom e se abençoe. Olha o que tem. Como sempre. É o segundo bloco. Preciso tocar mais um pouquinho de música. Para relaxar. Para a gente saber as novidades. E se animar. Com certeza. Lá no final. A gente vai com certeza bater outro bate-papo legal. E muito obrigado a você que está baixando todas as podcasts. Para a sua academia. Para você que faz academia. Para você que faz caminhada. Para você que ouve no dia a dia. E fica tudo na íntegra. Sem intervalos comerciais. Sem frescura. E baixa sem frescura mesmo. No site da Conexão Cidade. De mais de 15 plataformas. Ah. Bázinho gosta de música. Fazer uma conexão Cidade. Deixa de ser fresca. Porra. Então vai lá para o canal Bá de Sacana. No YouTube. É um canal simples e diferente. Lá você confere somente a falância. Sem música. Sem nada praticamente. Só com a gameplay de fundo. Para a tela não ficar preta. E o que vale a mensagem de voz. E aí você pode ouvir. E gozar. E ouvindo. E sussurrando. No seu ouvido. Música básica. Nessa bagaça. Conexão Cidade. Conexão Cidade. Conexão Cidade. Conexão Cidade. Todo mundo brasileiro. A gente toca. O que você gosta de ouvir. Conexão Cidade. Morena Sacana. Produção e mixagens. Do Balde Sacana. Simplesmente diferente. Chegou o momento do que vocês esperavam eu falar sacanagem no teu ouvido, hum, danadinha, e tu que tá ouvindo aí que tu é homem, safado, tá pegando as dicas aí, se você é mulher, com certeza eu tô sendo bem sincero nessa dica, tá, é uma dica que eu busco pra mim, possa acontecer, com certeza é eficaz, funciona, e eu trago aqui pra vocês que me acompanha diariamente, ok, muito obrigado mesmo pelo carinho de você, vocês é top, 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 gostar daqui do balde sacana falar putaria no teu ouvido aí, meu irmão, é top demais, continuando né, o preservativo é o nosso tema aqui, tem aquelas com sabores e tem umas que não tem sabor, né, só tem o aroma, só aromatizadas, aromatizadas, é aquele só cheirinho e já com sabor, agora com sabor, né, é complicado aí, dessa situação, o que pode, o que não pode, o que não pode, o que não pode, mas esse é assunto pra, outro, pra podcast, lembrando que você pode você pode conferir todas as podcasts, tá tudo bem registrado, tá no canal, barro sacana no youtube também, aí, em outras plataformas, meu irmão, tem cada tema, cada tema, é, que, tá aí disponível, a galera tá ouvindo, a galera tá curtindo, tá, me procurando aí, me indicando também, outros temas legais aí, que, eu fico até, surpreso, sim, valendo, tá, todo tipo de assunto é esse, então é que eu sou da sacanagem, né, aqui, eu falei que ia indicar uma, né, uma bacana, eu postei a foto lá no twitter, arroba baldesacana, mais uma vez, pra quem não sabe, e também postei no meu status, no whatsapp, o meu whatsapp tá tendo em contato de lugar, não precisa falar, então, é, basta, procura aí, e, conversar comigo, se você desejar buscar em mais informações, tá bom, privacidade em primeiro lugar, e com certeza, essa privacidade fica só, entre eu e você, e sempre será assim, ok, o que eu recomendo é o preservativo extra fino anda onde, senhor? e sim, existe sim também não sabia que existia há cinco anos atrás descobri, né, a extra fino e usei uma das melhores marcas, bem em qualidade mesmo, foi muito top é como se você não estivesse usando o preservativo então, é bem mais gostoso, bem mais eficaz e o tiro chapéu, indico pra meus amigos, né indico aqui pra vocês também e, é muito top extra fino tá tem de diversas marcas é só procurar aí, vai testando umas ou outras aí pelo menos, a todas extra fino que eu tô pegando no momento tá, tá muito bacana apesar de eu gostar de uma específica aí, o que é um pouco difícil de encontrar aqui na minha cidade mas eu costumo usar também uma outra marca legal, que é a Morena Sacana vende, né pra quem não sabe, é o morenasacana.loja2.com.br atendimento em 24 horas e entrega em todo o Brasil então, é muito legal a extra fina é um dos tipos de preservativo quase não sai de novo merda pra ouvir sucessos tem que ouvir balde sacana os lançamentos pra ouvir sucessos você tem que ouvir produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o Brasil simplesmente diferente que realmente eu indico pra você você vai gostar você vai amar porque o né, a galera fala assim rapaz, é banho, é couro no couro mas cuidado você principalmente você que tem relacionamento casual né casual sem compromisso então, o que usar mesmo preservativo não tem por onde correr é ruim? é é bom couro no couro? é mas tem que se prevenir então, eu recomendo sim a extra fina porque tem aquelas neon mesmo aquelas neon usei uma porra daquela dali parece que a gente tá usando é balão ah pá parei com aquele negócio lá e isso foi porque um amigo meu já tinha usado e falou não pega essa camisinha aí balde que eu não gostei dessas porra aí não tá botando câmera de ar de pneu de caminhão na rola e só o saco de geladinho né geladão em alguns outros estados então é isso decora aí preservativo extra fina e você encontra em qualquer farmácia do Brasil e do mundo entendeu? isso não importa você ah não sei o que tá falando isso aí pra comprar na maré não eu tô te indicando realmente porque é eficaz e com certeza funciona e você pode encontrar aí em qualquer lugar então não precisa comprar essa da Morena Sacana vai na farmácia mais próxima aí procura aí tenho certeza que na sua cidade você vai conseguir caso você não consiga encontrar aí sim fala comigo lá na Morena Sacana porque lá é eu que atendo também né com certeza a gente vai dar um jeito pra te entregar essa bagaça ok mas ficar sem fuder minha filha não vai ficar não assim 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 vai ficar muito legal muito top de linha tá muito obrigado a vocês que me acompanham através de sites e aplicativos parceiros Rádios Net CX Rádio né que é a programação ao vivo acesse conexão cidade com web radios.net tudo acontece aqui notícia entretenimento papapai remixagem muita coisa bacana mesmo eu tenho certeza que você vai gostar baixa todos os podcasts disponíveis em mais de 15 plataformas na Castbox no Xcode também você confere sua falança lá no Balde Sacana podcast no Yotondas um grande abraço por trás em vocês machos e também um beijo na boca das meninadas conexão cidade eu vou falar bem mansinho que é pra você se arrepiar aí esse Balde Sacana deve ser massa essa voz dele aí deve ter um pau tamanho e de bengala produção e mixagens no Balde Sacana simplesmente diferente 20 Tchau, tchau.